Olá, meu nome é Rodrigo, sou coordenador comercial pela LS Tractor e hoje vamos apresentar a série Plus 80, 90 e 100, tratores de 80, 93 e 105 cavalos respectivamente, a melhor escolha da categoria. A série Plus plataformada conta com motores 4 cilindros Perkins, a tão consagrada Perkins está na série Plus com os motores 80, 93 e 105 cavalos, capu basculante que facilita as manutenções diárias e periódicas, filtros, bateria, radiadores, alternadores, filtro de óleo e todos os demais componentes que equipam o motor. A soma dos motores Perkins, mais a transmissão 12x12 LS, entrega todo o desempenho que vocês já conhecem aí no campo. A transmissão segue a seguinte lógica, na minha esquerda, a seleção de grupos, baixa, média e alta, e a direita, primeira, segunda, terceira e quarta marcha, que fazem 12 velocidades à frente e 12 velocidades a ré, com o reversor sincrochoto, mais o redutor Creeper, que a velocidades abaixo de 1.2 km aumentam mais 8 velocidades, colocando 20 velocidades de trabalho ao operador. Um dos pontos fortes da série Plus é o conforto operacional, com a plataforma plana e comandos à palma da mão, como reversor sincrochoto, seta, farol, alerta, buzina, farol de baixa, temperatura de motor e pressão de óleo, liga e desliga na tomada de força, alavanca de marchas, acelerador de mão, comando hidráulico, duplo comando, acionamento de tração, bloqueio do diferencial, levante e abaixo de hidráulico e flutuação, seleção da tomada de força 540, 750 e 1.750 econômica e 1.000 super econômica. Redutor de velocidades, freio de mão, posição de volante. Agora vamos falar dos dois principais pontos fortes da LS Tractor, hidráulico e capacidade de tomada de força. Um trator de 80 cavalos, com uma vazão de 72 litros por minuto no comando hidráulico, um levante com capacidade de 3.600 kg, barra de tração e 76 cavalos na tomada de força. Um trator de 80 cavalos que entrega 76 cavalos na tomada de força. Isso significa 19% a mais que qualquer um dos nossos concorrentes. Tanque com capacidade de 100 litros, 4 opções de rodagem, incluindo radial. Lembrando que o Plus 80 está cadastrado no Mais Alimentos, plataforma do governo federal. Procure a concessionária LS Tractor mais próxima de você para maiores informações. Série Plus, a melhor escolha da categoria. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.